Cara, e o Thiago Leifert, que arranjou confusão com a Galocura, torcida organizada do Atlético Mineiro. O que aconteceu foi o seguinte, o Thiago Leifert tem um programa de futebol na internet, que é o 3 na área. Esse daqui, que ele apresenta junto com o Fui Clear e o Vitor Canedo. Aliás, é muito divertido, assistam. Na semana passada, esse grupo aqui, liderados por esse cara da frente, que é o presidente da Galocura, descobriu que o Vargas, jogador do Atlético Mineiro, estava numa balada. E eles foram até lá, não encontraram o Vargas, porque quando ele descobriu que a torcida organizada estava indo buscar ele, ele meteu o pé. E aí eles gravaram esse vídeo aqui, mandando um aviso, falando que não era uma ameaça, mas que ia ter problema, ia ficar um clima ruim, se o Vargas não tivesse o seu contrato rescindido imediatamente. Que o dinheiro que ele ganha do Atlético Mineiro, pra não jogar nada, não é pra ser gasto em cachaça, que ele tá sacanhando o clube, enfim. E esse vídeo foi parar no programa do Thiago, o 3 na área. Que falou, debochando, que ah, ele não tá ameaçando não, só tá dando um conselho. Esse cara aí é um terapeuta, deve ser um psicólogo, debochando do presidente da Galocura. Só que aí, depois de debochar, ele falou algumas coisas bem fortes. Como, por exemplo, você tem que estar preso. Você tem que ir pra cadeia, apanhar da polícia e ir pra cadeia. Tem que botar uma algema em você. O vídeo que o cara tá pedindo pra diretoria do Atlético Mineiro ir embora, ele justifica falando que, pô, a gente viaja, larga a família, larga tudo pra acompanhar o Galo, pra você ficar sacaneando a gente. Aí, desse trecho, ele falou isso aqui, ó. E sobre esse negócio de nós largamos nossa família, para ameaçar o Vargas, você está doente, irmão. Você é maluco. O futebol não é seu, o Galo não é seu. Ah, mas o dinheiro do Galo, isso não é problema teu. Cai na real. Esses caras são completamente doentes e ninguém nota. Tem que expulsar esses caras da torcida organizada. Enfim, e aí ele começou a cobrar que a polícia tomasse alguma atitude. Esse trecho do programa, obviamente, chegou no presidente do Atlético Mineiro, que fez esse vídeo daí, ó. Tinha, tô indo viajar aqui, tá ligado? Trans agarrado, internet ruim, mas geral me marcando aqui sobre a entrevista da Ketiano Life lá. Pega a visão, pra mim só falava de Big Brother e narrava jogo no FIFA, tá ligado? Mas, ô amigão, você como uma pessoa pública aí, eu dei só uma lidinha lá, tá ligado? Falando de agressão e tudo, que isso? Mas incentivando a violência, que isso? Você mexe com o público. Na Globo, você tá doido? Faz isso não, mano. Pelo amor de Deus. Mas pega a visão. Tá rolando vários campeonatos de X1, ilegalizar, trocar soco, entendeu? Te dou 10 socos de frente. Já que você tá incentivando a violência, ô pão no cu. Vou te marcar aí, falou? Fica falando goma aí na internet, não. Assim, eu acompanho o programa do Thiago e ele é um cara muito incisivo e contrário a todas as torcidas organizadas. Na opinião dele, tinha que todo mundo ser preso, tinha que acabar e tudo mais. Eu te conto veementemente da linha que ele defende, até porque ele compara a torcida organizada com organizações criminosas e não bem assim. Tem muita gente boa. A torcida organizada faz mais coisas boas do que ruins. Eu já fiz parte e sei disso por dentro. Mas eu acho que ele tem um ponto de, de fato, alguns que cometem crimes de perseguir, de agredir, de ameaçar, esses caras têm que ser punidos e presos. Mas eu acho que o tom que ele utilizou, a forma como ele falou, que o cara tem que apanhar da polícia, por exemplo. Irmão, ninguém tem que apanhar da polícia. A não ser que o cara resista à prisão, claro. Aí ele precisa apanhar da polícia. Fala isso, ele tem que ser preso. Ponto. Mas, enfim. O que você achou disso? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí. Eu faço vídeos de futebol todos os dias e é aqui mesmo nesse perfil.